Mestre Aflito Era a distância de um tiro de pedra Ambos buscavam a face e a glória do Pai Em comunhão com o Pai lhe foi revelado Gravos agudos iriam rasgar sua mão Chicote com chumbo iria pôr sua carne E ele disse Pai, se possível eu não deixei sua mão Chicote com chumbo iria pôr sua carne Me lembra a noite de angústia do meu salvador Chicote com chumbo iria pôr sua carne Chicote com chumbo iria pôr sua carne Lhe foi revelado alguém cuspindo-lhe o rosto Também o caminho do gólgota e o peso da cruz Lhe foi revelado a coroa de espinhos agudos Que haviam de furar a fronte do leigo Jesus Lhe foi revelado o sangue correndo em sua face E a lança rasgando seu corpo sem ter compaixão De tanta aflição seu suor tornou gotas de sangue E o sangue corria da sua face E o sangue corria da sua face molhava o chão Getsemani, Getsemani Me lembra a noite de angústia do meu salvador Getsemani, Getsemani Quando o frio minha alma assumiu o meu pecado e dor